Com o objetivo de estimular a inovação no agronegócio, a Cocari participa de um painel durante o Inova Mandaguari, evento que aborda os conceitos e práticas inovadoras que impulsionam a sustentabilidade nas empresas e no campo. Representando a cooperativa, o gestor técnico da Cocari, Antônio Pavan Júrior e Rafael Bordalo Batista, gestor de tecnologia de informação, apresentaram as experiências desenvolvidas na cooperativa, apontando os avanços e desafios tecnológicos da produção agrícola. Hoje nós tivemos aqui no Inova Mandaguari um start para a inovação na cidade de Mandaguari, um start extremamente importante para o desenvolvimento local. Foi uma troca de experiência, foi um painel muito rico de informação, aonde a gente traz o dia a dia. Se fala-se tanto de inovação, mas na prática como se opera, como se analisa e como que você transforma isso em uma ação e um fluxo de atividade para que lá na ponta, lá para o cooperado, para o cliente, para o usuário, faça sentido e que ele entenda essa inovação como uma facilidade na sua vida. Em nome da Cocari foi um prazer participar do Inova Mandaguari. Nós, que somos da área de tecnologia, achamos fundamental esse processo que está acontecendo aqui em Mandaguari. A gente precisa de mais pessoas fomentando inovação e tecnologia para que a gente possa, enquanto cooperativa, trazer essa mão de obra e essas empresas, esses startupeiros para dentro desse ambiente que é a nossa cooperativa. O Inova Mandaguari, promovido pela Prefeitura de Mandaguari, tem como objetivo sensibilizar e estimular os participantes a se conectarem com os conceitos e práticas sobre inovação, compreender como ela impacta a sustentabilidade empresarial e gera oportunidades para empreendedores e profissionais. Estiveram presentes no evento produtores rurais, empresários e empreendedores, profissionais de diversas áreas, estudantes e o público em geral, que, assim como a Cocari, se interessam em criar um ambiente voltado para a inovação em Mandaguari. Música